O seguinte, estamos aqui falando justamente de Public Enemy, mas o papo agora não tem nada a ver com Public Enemy, fica frio. Vamos falar do seu clipe, da produção, locação, quem dirigiu, essas paradas todas aí. Bom, o meu clipe é da primeira música DJ que é DJ. A gente teve umas locações lá na Bolsa de Valores, tá ligado? Na Avenida Paulista. Foi legal sim, que na Bolsa, né mano, o primeiro clipe, uma coisa assim, ligada à música, gravado lá na Bolsa. Aquele tumulto. Aquele tumulto, mas foi um pouco antes do tumulto, assim. Mas foi bem legal, quem fez o clipe foi o Paulo Franco e o Cássio Bossert, tá ligado? Foram os diretores. E mano, tem uns tags também de um grafiteiro que chama Flip, que o cara mandou bem também. E porra, é isso aí, né velho? DJ que é DJ. É o meu primeiro videoclipe, né meu? O primeiro trabalho solo. Tenho que agradecer a Trama, né meu? Pelo apoio que tá dando, assim, o suporte no meu trabalho, né velho? Que isso é importante. E, pô, agradecer ao Mauri, ao Amos, ao Moisés, os caras que tramparam no clipe, na produção, o Núcleo de Moda, Emanuela Carvalho. Muito obrigado aí. Você é um cara, Marcelinho, que é o seguinte, que você além de conhecer de perto as filosofias da cultura hip hop, você é um cara que trabalha com pessoas de vários estilos musicais. Você facilitou essa abertura, esse caminho, justamente com o seu talento, com o seu trabalho que chamou a atenção, certo? Mas em algum momento você foi, pela rapaziada do rap, em algum momento você foi meio mal olhado ou qualquer coisa parecida assim? Ou sempre teve esse respeito? Bom, sempre tive esse respeito. Acho que até pelo lance de estar com o câmbio negro, que já é um pouco diferente, né, diga-se assim, daquele esquema toca disco e tal. Já por ser uma banda, influência de rap, de rock e tal, eu acho que sempre, pra mim, isso nunca foi, ah, putz, será que os caras acham que, putz, entendeu? Menos DJ. Não, acho que não, cara. Muito pelo contrário. Se a gente limitar a nossa cabeça, que aí a gente não anda, entendeu? A gente não evolui. Então, eu prefiro mesmo, eu, trampar é com o Otto, seja fazendo um remix do Paralamas, um remix da Fernanda Porto, do Simoninha. Fimeza. E eu acho que é por aí, né, cara? Vocês estão ouvindo e estão aprendendo, né? É assim que tem que ser. Firmeza, meu irmão? É isso aí. Manda o seu salve aí, porque o papo foi muito bom, mas a gente tem que acabar acabando. Com certeza, velho. Manda o seu salve. Eu quero mandar um salve pra quem tá me mandando os e-mails aí, eu sempre respondo. Falou, galera do Piauí, do Sul, que tá sempre ligando pra mim, querendo trocar ideia, sabendo, meu, como é que é, o negócio do DJ, que pôs onde compra equipamento e tal. Mandar um salve pra quem comprou meu disco também, me inscreveu e tá gostando, falou, muito obrigado mesmo. Mandar um salve pro Ex, que tá lá em Brasília, DJ Tidos também. E é isso aí, tá aí, DJ quer DJ, DJ Marcelinho. Compre o disco do profissional e conheça a pessoa. Vale muito a pena. Valeu, Marcelinho, muito obrigado. Vamos que vamos, que o senhor não pode parar. Brasil, São Paulo. E aí, DJ Marcelinho. O que é essa? Eu faço assim que eu faço, assim que é Liga na batida Pode crer Segura a outra mão A ideia muda, tem que passar mais a risa Se tiver coragem Eu tenho louva a dizer DJ que é DJ, tem que saber Segura a outra mão Preste a atenção Tô aqui pra mostrar tudo Eu já tenho Eu já tenho Vamos, vamos, o som não pode parar Segura a outra mão Preste a atenção A ideia muda, tem que passar mais a risa Se tiver coragem Eu tenho louva a dizer DJ que tem que saber Segura a outra mão Preste a atenção Olha quem ele tá, morô, mano Puta que pariu É só o Brasil É só o Brasil Um, vamos, o Brasil Sabe assim que hoje